Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Silândia, estamos aqui de volta para darmos continuidade às aulas remotas de educação física. Espero que todos estejam bem. Nós estamos na nossa décima primeira aula teórica e, por isso, vamos pensar um pouco. O conteúdo que nós estamos vendo é a ginástica, a cultura corporal da ginástica. E nós vamos ver a ginástica rítmica. Então, vêm as perguntas. Quando surgiu a ginástica rítmica? Quais foram os motivos que levaram à criação da ginástica rítmica desportiva? Como ela se desenvolveu? Então, turminha, a ginástica vai surgir na Grécia Antiga por conta das constantes guerras. Os gregos elaboraram uma forma de exercitar o corpo, de preparar os soldados para a guerra. Eles deram o nome de ginástica, que originou-se do grego, que é a ginástica técnica, que tem sentido aproximar de exercitar o corpo nu, pelado, sem roupa. Nessa época, vai existir o culto ao corpo, o conceito de beleza ao corpo forte e musculoso. E, atualmente, nós definimos a ginástica como simplesmente os exercícios físicos que deixam o corpo forte. Então, quando perguntar o que é a palavra ginástica, é exercitar o corpo nu. E o que é ginástica? São os exercícios físicos que deixam o corpo forte. Muito bem. Então, turma, a Grécia é invadida pelo Império Romano, que logo, logo depois vai entrar em decadência e vai cair, unir. Então, com a derrubada do Império Romano, com a queda do Império Romano, nós temos a finalização do período da Idade Antiga e a gente vai entrar em outra fase, em outro período da humanidade, que é a Idade Média. A Idade Média, gente, ela é caracterizada pela construção dos castelos, verdadeiras fortalezas, com o intuito de diminuir e sanar a questão das guerras, das ocupações, com seus reis, rainhas e seus cavaleiros de armadura. Então, turminha, nesse período, sim, e aqui também nós vamos ter a população vivia basicamente ou única, exclusivamente, da agricultura. Eles eram agricultores. Esse período também vai ser marcado por forte influência religiosa, onde o culto ao corpo, cuidado com o corpo, foi considerado como fonte de pecado, né? Corpo considerado como fonte de pecado. Então, não era para cuidar do corpo, era para cuidar só da alma. E quem era contra esse conceito, esses princípios, eram queimados na fogueira, terrível, terrível. E também, gente, a ciência foi totalmente excluída e banida. Também era queimada as pessoas que não acreditavam, que acreditavam na ciência. É muito ruim isso. Algo parecido com o que está acontecendo agora. E vamos ver o que é que isso vai acarretar, né? Então, gente, esse formato dessas fortalezas, isso proporcionou o desenvolvimento humano, ou seja, a humanidade começou a prosperar, crescer. E com o seu desenvolvimento, a humanidade vai criar uma forma que vai se desenvolver a idade contemporânea. E vai ter um grande acontecimento, que é a criação das máquinas. Então, com a criação das máquinas, a produção de tecidos facilita a produção de roupa também. A grande, como é a indústria da construção, da civil, dos prédios siderúrgicos vão se desenvolver. A questão do automobilismo, a questão do papel vai ser muito difundido. Isso vai ocasionar o quê? Aumento dos empregos. Isso também vai fazer com que aumente a população, principalmente nas cidades. E vamos ter um aumento populacional. Porém, as pessoas vão no campo para a cidade, vão passar a morar nas cidades. Mas aquele conceito, aquele descaso com o corpo vai permanecer. E isso vai, gente, ocasionar grandes transtornos. Para você ter ideia, os dejetos, as fezes, as urinas eram jogadas na rua. As ruas não eram fedorentas. Então, existia uma alta falta de higiene nesse período. Cuidado nenhum com a higiene. Um simples ato de lavar a mão, como é importante. Então, saneamento básico, basicamente, não vai existir. E ainda não existe para algumas populações e algumas pessoas da nossa localidade. Isso é terrível, ainda hoje. O que é que isso vai acarretar? Várias pestes, várias doenças, várias epidemias. Que coincidência ao momento que nós estamos vivendo hoje. As principais doenças, quais são? Diarreia, desenteria, que é diferente da diarreia. Desenteria é com sangue. Minhas fezes saem com sangue. Febre tifoide, que é uma febre mais forte. Cólera, que é a desidratação. Letospirose, hepatite A, verminose e arbovirose. Arbovirose é todo aquele conjunto de vírus. Que hoje em dia são tratados com vacinas. Então, quando chegar a sua hora, vacinas. Que é importante para prevenir um monte de doenças. Consequência, nós vamos ter inúmeras doenças. A população fragilizada da saúde. Corpos fracos. Porém, a indústria que está surgindo nessa época. Vai necessitar de pessoas saudáveis. Desculpa. Que não adoeça com frequência. E que possuísse muita força. Porque a indústria ainda era uma indústria pesada. As máquinas eram grandes. Então, precisava de muita força para trabalhar nessas indústrias. Então, o que é que vai acontecer? Professores renomados, pedagogos, como Jean-Jacques Rousseau e João Henrique Pestalozzi. O que é que eles vão propor? Influenciado pelas descobertas da Grécia Antiga. Com os achados dos pergaminhos, dos escritos gregos. Eles vão descobrir que os gregos praticavam exercícios físicos para deixar o corpo forte. E, com isso, eles vão propor a ginástica nas escolas. Para fortalecer os jovens, futuros trabalhadores das fábricas. Bacana, né? Muito legal. Então, turminha, a partir daí a ginástica faz parte da vida escolar. E nós vamos ter a criação de aparelhos com várias formas de se exercitar para deixar o corpo forte. Vários e várias pessoas vão se dedicar ao estudo da ginástica. Com isso, vão trazendo mais e mais pessoas, vão criando aparelhos. Com isso, vai surgir o que a gente chama de método gímico. O que é o método gímico? São formas de praticar ginástica. E nessa época, que é bem antiga, há 200 anos atrás, vão surgir três métodos, vão se destacar. O método alemão, o método sueco e o método francês. O método alemão vão se destacar três professores. Juan Christoph Federic Gustmut, Adolfo Spissen e Federic Ludwig Jem. Já no método sueco, um professor, Pierre-Henri Kling, um grande professor. No método francês, nós temos Dom Francisco Amoro e Andeando, um criador de vários aparelhos, Georges Demene e Georges Herbert. Esses professores vão desenvolver cada vez mais esses métodos, vão criando formas de exercitar para deixar o corpo forte. muito bacana, né? E aí, a ginástica vai ser praticada em locais fechados, em escolas, escolas ginásticas, em ginásios fechados, preparados para a prática da ginástica. Com isso, gente, também vai surgir competições e vai surgir... Essas competições vão fazer com que desafios sejam criados, várias e várias competições vão sendo surgindo. E essas competições vão dar origem à ginástica artística, a que a gente conhece hoje em dia. Muito bacana, né? E essa ginástica artística vai fazer com que os corpos femininos, eles fiquem musculosos, fiquem fortes, fiquem com aparência, vamos dizer assim, um pouco masculino, masculinizado. Então, a ginástica rítmica, desportiva, ou simplesmente GRD, ela vai surgir em oposição ao corpo forte, masculinizado, masculinizado, característico da ginástica artística, que vai surgir a ginástica rítmica desportiva, GRD. Nós temos aí imagens de meninas que mostram os corpos fortes, os bíceps bem definidos. Então, a ginástica rítmica vai surgir com a proposta de elegância das mulheres, com a proposta de beleza feminina, com a proposta da graciosidade, também com a proposta de harmonia. E aí nós temos três aparelhos que compõem, na verdade, cinco aparelhos que compõem a ginástica rítmica desportiva, que é a massa, a bola, a corda, a fita e o arco. Esses cinco aparelhos compõem todas as provas da ginástica rítmica, que veremos nas próximas aulas. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.